Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Olha, hoje a gente vai pegar um ponto de backstage, que é muito bom para pegar carro raro, e o Lexus ISF. Vamos começar aqui o desafio de foto, tira uma foto. A gente tem que tirar uma foto do nosso carro, mas tem que ter um drive atar ou outro jogador aparecendo na foto. Você pode ficar no modo solo, que aí aparece drive atars e fica mais fácil para tirar foto. Temos um evento de exibição, é esse aqui, ó. É easy, esse evento aqui é muito fácil, porque a gente fez o primeiro que tinha as... É... tinha aquela... como é que é, velho? Ah, o modo eliminador e os rivais mensais, né? A gente já fez o primeiro. Tem um drive atar aqui parado. Ah, ali, ó, ele estava parado esperando. O que que acontece? Agora, para fazer esse restante aqui, é fácil. O problema é achar a ranqueada na primeira vez, né? Agora já era, agora é... Easy, easy. Esse... como é que é o nome disso aqui, gente? Que fala, é plot twist? É isso que fala? Não sei o que fala, né? Nossa, essa tremendeira da câmera, mano. Eu acabei de comer um sanduíche gigante. Eu vou... Eu vou... É evento do ralo, isso mesmo. Rapaz... Eu vou ficar vesgo aqui, velho. Eu acabei de comer um sanduíche. Não, quando tem um... Por exemplo, quando aparece um personagem de uma série... Em uma série diferente, qual que é o nome do negócio? Entendeu? É um easter egg? Easter egg? Fala? Não sei. Eu acho que é isso, né? Crossover? É isso? Ah, valeu, valeu. Parceria. Pode ser também, pode ser. Ô, será o que que a... O Forza Horizon 5 vai anunciar pra gente, hein? O que que será? Ah, e aí, velho? O que que eles vão anunciar pra gente aí no evento da Gamescom? Um novo modo de jogo inédito. O trailer do Horizon 6, você acha? Ah, é do Horizon 5, cara. Não tem nada a ver com o 6. Fala, José. Só um minutinho. Eu não consigo ler agora aqui, porque... Qualquer olhadinha no chat no meio disso aqui, já era, né? Cara, eu vou falar pra você. Eu tô jogando em Quad HD aqui. Tá muito bonito. Muito, muito bonito, cara. Vamos, vamos, vamos. Pera aí, já, já eu respondo aí o chat. Só um minuto. Fala aí, José. Ah, é bem, José, com esses dinheiros dele. É bem, José, com esses dinheiros dele. Olha que doido, cara, isso aqui. Eu não sei, esse trem, ele não é sincronizado até o final da corrida. Ah, eu cheguei até a tempo, cheguei a tempo. Temos aqui uma placa de perigo. A gente tem que pular aqui 300 metros. Uau. Vamos lá, a gente vai fazer o evento completo, tá? Esse aqui é o Toyota Barra. Carro top, viu, gente? A tonagem dele tá compartilhada com a cor rumo do carro na parede. Ah, esse aqui é fácil. Qualquer carrinha é de boa. Vamos lá, vamos ver. É 300 metros, né? 347. A tonagem dele tá compartilhada. Radar de velocidade. A gente tem que passar aqui a 366. Vamos lá, ó. Vai dar bom agora. Esse carro aqui, mano, é obrigado você ter esse carro, velho. Porque todos os eventos sazonais, você pode fazer tudo com esse carro aqui, ó. Tudo. A tonagem dele tá compartilhada também, tá? Área de velocidade. Média de 138. Bora aqui, ó. Ariel Noma de um brabo. Eu fiz essa tonagem de rali aqui, ó. Ariel Nomade. Bravo, brabo. Olha o jeito que ele vai na terra, ó. Vai, meu filho. É 130, né? 138. Tem que frear muito aqui, velho. Meu Deus, meu Deus. Vai cancelar. Vamos lá. Vamos ver se dá pra cortar aqui, ó. Ó, 138. 139. Ariel Nomade. Tá? Ele é classe A. Se você quiser tentar com outro carro, a tonagem desse aqui tá compartilhada. Runiger RS200 faz isso aqui fácil, mas nem todo mundo tem. Corrida de rali. Classe C. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhada a tonagem do Golf GTI 98. Eu acho assim, se o cara... Ah, eu só quero fazer o modo campanha desse Horizon aí. É um jogo muito bom. Agora, se você quer experiência online... Fala aí, Leandro. Se você quer experiência online, não tá muito bom não, velho. Tá bugado. Tá bugado, viu? Às vezes você entra na corrida aqui e demora. Fica aquele load infinito. Onde tá tendo promoção? Cara, a promoção... Tava tendo na Steam. Oi, Irado. Beleza? Boa noite, Irado. Ô, picolé. Ai, é picolé. É, boa noite. É... Cara... A experiência online aqui, ela... Às vezes irrita a gente, tá? Não vou mentir, não. Irrita. Mas fora isso aí, é tranquilo, tá? Pra modo campanha, o jogo é sensacional. É muito bonito. Muito bonito. Agora, se você tiver paciência pra correr online, pode ir lá. Cara, eu mostrei a promoção que tá batendo na Steam desse jogo aqui, tá? Um preço muito bom na Steam. E agora tá tendo promoção no Xbox, né? Se eu não me engano, é 40 e poucos reais, né? Esse jogo. Fala aí, pupete. Eu tô fazendo o sazonal e o... O buy voice tá desativado, tá? Mas se você quiser mandar um live Pix ou Beats, pode ficar à vontade aí. E aí, pupete, seu Pix não chegou não, viu? Miserável. Ele mandou um Pix pra mim, ele mostrou o comprovante, mas não chegou não. Fiquei chateado. Ah, não chegou não. Pay to win, pay to win. Não, deve ter... Sei lá, né? Tá de boa, tá de boa. Aí você manda... Você manda de novo e não chegar, você vai ver. Vamos lá. Não, não, mandou certo. Tava meu nome lá tudinho, mas não apareceu pra mim. Mas tá de boa. Segue a vida, é a vida, é a Simone. É a vida pra... É picolé. É, você tá me chamando de picolé. O que que é isso? Então você gosta de um picolé? Vou falar nada não por causa do horário. O horário novo. Mas esse cara aí, ele curte um picolé, viu? Lá ele, lá ele. Bora, golfão. Bora, golfão. Esse aqui é o GTI, viu? Esse aqui é brabo. Esse aqui é o GTI, papai. Muka. O que, o que, o que, o que, o que é? Não, eu tô falando a realidade. Peraí, peraí. Agora eu respondo aí, peraí. Ganhamos as três corridas, tá? E ganhamos o Honda Civic 84. Fizemos 50% do evento já. Já ganhamos o ponto do backstage. Corrida de cross. Classe A. São três corridas com essa imagem. Tem que correr no mínimo, no nível muito habilidoso. Vamos lá. Essa corrida de circuito aqui, ela é muito divertida. A única coisa que os carros, as corridas de cross aqui, tem bocadera, hein? Você fala aí, Felipe. Fala aí. Olha, só tem Jeep nessa corrida aqui, ué. Só tem Jeep. Dá licença. Tem uma capota Lux ali, ó. Uma capota Lux. Bora, dá licença. Aqui é doido, esse salto aqui é louco, ó. Vapo. Vapo. Bora. Essa corrida... Eita! Essa corrida aqui é louco. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Nesse salto aqui, ó. Porque aqui é perigoso, ó. Aqui é perigoso cair lá do outro lado. Aí já era a corrida. Esse jogo aqui só faltou Ray Tracing, né? Fala aí o número de telefone. Só faltou o Ray Tracing aqui, meu brother. Aí ia ficar bonito. Pera aí, meu líder. Pera aí. Fala aí, Felipe. Alguém... Pera aí, pera aí. Já já responde aí. É difícil responder o chat no meio dessa corrida aqui. Ó, cuidado, cuidado. Última volta. Vamos lá. É... Com a tonagem... É... Pera aí, rapaz. Ai, ai. Pera aí, depois eu falo. Bora o número de telefone. Agora a gente vai turnar o Subaru lá do... É Subaru, né? Não é Mazda MX-5. É MX-5R, né? Não. MXR? Acho que é... É... Nós vamos turnar ele. O Ray falou que ele é bom na S1. Vamos ver se o Ray está certo ou está barulhando. Terminamos as três corridas. Ganhamos um... É um Harley Fighter, né? Corrida de estrada. Classe A. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhada a tonagem do F-Type com o P. Vamos fazer essa... É corrida só de Jaguar. Olha aí. É um campeonato de Jaguar. Rapaz... Dá, vai atar. Você não me empurra pra fora, não. Você vai arrumar. É problema... Para você, meu próprio. Agora nós vamos procurar a corrida online aí, hein? A prova. Vamos procurar. Vamos lá, Henry. Henry, peraí. Peraí, Henry. O freio... Ó, o freio... Do Horizon 4 é top. Não precisa usar freio ABS. É muito top. Os carros aqui viram muito. É maravilhoso. É maravilhoso. É muito bom. E aí? Será... O que o Forza vai anunciar pra nós aí, velho? Do Horizon 5? Fala aí, Bulldog. Peraí. Oi, Murilão. Beleza? Boa noite. Boa noite. Tamo aqui fazendo o sazonal do Horizon 4. Vamos ver o feedback da galera aí. Depois que nós postar isso aqui pra saber se vale a pena a gente continuar aqui, né? Bora. Horizon 4 que deu um hype. E Horizon 2 também deu um hype aí, né? Nas últimas semanas. Horizon 2. Acabou tudo. Acabou tudo. Não acho... Agora já era, né? Não tem como mais. Eliminador em dupla? Não. É... O Lucas, eles querem anunciar um novo modo de jogo inédito. Inédito. Parece que eu vi uma figurinha de um... Daquele ícone do Event Lab. Oi, Marcelo. Beleza? Eu acho que, tipo assim... Eu acho que vai ser integrado o Event Lab no modo online, eu acho. Eu tô achando, hein? Competição de fotografia? É porque a comunidade que quer, né? Eu não duvido nada. Ou é um blefe, né? Fica lá todo mundo esperando. De repente, é uma bobeirinha. Olha, eu vou falar pra você, ô Leandro. Mesmo se você achar o Horizon 2, eu acho que não tem como resgatar mais não, tá? Eu acho que não tem como mais resgatar. Não tem como. Não tem como. Porque a loja saiu. É por isso que a Eneba... A Eneba tava vendendo baratinho o Horizon 2. Baratinho. É... Mas é do 360. Eu acho que o Horizon 2... Eu acho que do 360... Eu acho que não é retrocompatível, não. Só o do ano. Concluímos as três corridas aqui, mano. Ganhamos o Puma. Esse carro é legal. Vamos entrar na corrida online. Tá compartilhado o Runiga RS200. Tem um Ford RS200 Evolution também, tá? Não é da Runiga. Arre, arre! Arre! Ó, vamos... Nossa, essa pista aqui é terrível. Terrível. Vamos lá. Olha isso. Olha os botes. Olha os botes, doidão. Olha... Olha o cara da minha equipe. Olha o cara da minha... Olha que isso. Que isso? Que isso? Melhor servidor do mundo. Meu pai. Bora. Esse aqui é o modo online do nosso Forzinha. Viu o jeito que tá a situação? Olha esse modo... Esse bodolide. Bodolide. Ah, é pra cá? Olha esse bodolide. Como é que tá esse bodolide, velho? Tá terrível. Rapaz, esse carrinho aí é bom. Esse gincana... Esse gincana aí é bom, hein? Tá melhor do que o meu carro. Tá melhor do que o meu carro, velho. Quer ver o cara vir igual um meteoro? Meu Deus, corre. Acelera. Eu vou perder o checkpoint. Porque esse tipo de corrida aqui... Eu não sou bom nesse tipo de corrida, não. Olha aí, olha aí. Caraca. Tô falando. Eu tô falando, eu tô falando. Vixe, mania. Bora, 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 bora. Esse tipo de corrida aqui é terrível. Meu Deus do céu. Vamos, vamos. Ai, caramba. Peraí, já já eu respondo o chat. Mas pra onde você tá indo? Pra onde o carro tá indo mesmo? É pra cá, velho. É pra cá. Toma, mim. Vira, meu filho. Bora. Voa. Ah, voa. Ah, voa, voa, passarinho. Voa, passarinho. Ai, caramba. Gente. Isso aqui é cross, né? Isso aqui não é rally, não. Ó, ganhamos. Concluímos a corrida online. Ganhamos um lance a delta. Ganhamos mais um backstage. Bora fazer o Forza Tom. Adquire pilote o Mini X. É o 2013. Olha ele aí, ó. Tá compartilhada a turnagem do Mini Não. Agora a gente tem que ganhar três combos de habilidades de Canguru. A gente pode tentar aqui, ó. Nessa praia aqui. Aqui é muito legal. Mano, é só você ficar pulando aqui, ó. E saltitando igual maluco, tá? Que vai aparecer a habilidade do Canguru. Canguru, Canguru. Agora a gente tem que fazer quatro sequências de habilidade extrema. Pode ser no mesmo local. Inclusive, a gente tava quase completando essa habilidade extrema aí. É só ficar aqui pulando e cantarolando igual maluco. Que vai aparecer a mensagem de concluído. Agora a gente tem que vencer quatro eventos da série de corridas de Cross Country. É só você entrar no Centro Criativo. É evento de projeto. Clica na A bem alta e você vai ver a fotinha aqui do carrinho. Aí é só fazer esse evento aqui. Esse aqui é um pulo do gato que a gente tem aqui no Forza, né? É só você repetir esse procedimento várias vezes caso você não queira perder tempo com a corrida. 80% concluído. Ganhamos o Lexus. Como esse evento deu pontos do backstage, a gente pode vir aqui, ó. Perto do festival e resgatar algum carro. Aí a gente tem várias opções de carros aqui que a gente pode resgatar com os pontos do backstage, tá? Esses carros aqui não tem como comprar na loja. E por enquanto, pelo que eu tô vendo aqui, não apareceu os carros que o Forza disse que ia colocar aqui. Olha, tem um Runge RS200, cara. Tem muito, muito carro aqui. Top, velho. Ixi, tem carro demais. Olha isso, olha isso. Muito carro bom aqui, tá? Dá pra resgatar. Terminamos o evento sazonal. Tchau. 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 Tchau.